Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado de sonhar com muito gato morto. Eu já fiz o significado de sonhar com gato machucado, que eu falei que sonhar com gato machucado geralmente está ligado a algum tipo de intriga, confusão, pode ser que você se envolva em algum tipo de briga, mesmo que essa briga seja uma discussão com alguém quando você sonha com gato machucado. E hoje pessoal, tenho mais uma interpretação, cabelinho meu não ajuda, estou quase perto de cortar, de sonhar com gato morto ou sonhar com muitos gatos mortos. Olha só pessoal, geralmente quando você sonha com muito gato morto, está ligado a algum tipo de prejuízo ou perca que você pode ter na sua vida. Você pode perder alguma coisa que você considere importante. Então o sonho com gato morto está ligado a uma fase praticamente de azar e de perca. Você está entendendo? Sonhos onde eu tive que envolver o gato morto ou vários gatos mortos, eu passei por um momento de perca, entendeu? Mas deixa eu explicar também porque que às vezes a gente passa por algo, é porque a gente tem a mania de sonhar e às vezes voltar a dormir após acordar do sonho, que a gente vê que parece que é ruim, a gente tem a mania de voltar a dormir. Mas a gente esquece de pedir a Deus, de orar e repreender para que aquilo não aconteça. E de fato pessoal, sonhei com gato morto, ficou na minha cabeça, foi com um monte de gato morto, um sonho estranho. Aí de fato, hoje me acontece algo assim, bem ruim, entendeu? Aí ficou na minha cabeça, foi só sonhar com um monte de gato morto, acontece essas coisas ruins comigo. Então eu estou interpretando esse sonho de sonhar com gato morto. Eu acredito que muitas pessoas também podem passar por situações de problema ou algum tipo de perca de alguma coisa que você considere importante para você. Você pode vir a passar por esse tipo de perca. Então sonhar com gato morto não é bom, é algo negativo e traz consequências também negativas para a sua vida. Alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo por trás e pode acabar abalando o seu emocional, te deixando chateada, triste. Então, se você sonhar com gato morto, já pode orar e repreender que você pode ter certeza. Se você não fazer isso, você vai passar por alguma situação ruim, situação complicada, situação que pode vir a te chatear, te magoar ou algum tipo de intriga, briga. Todo sonho com gato, pessoal, na maioria desses casos, são sonhos que traz consequências negativas para nós. Tudo bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!